Bom, nós temos aqui um tanquinho Color Mac que tem um problema crônico o problema crônico é o seguinte essa polia aqui, fica saltando você bota pra girar olha como é que ela fica girando, normalmente a polia começa a girar torta e depois ela solta eu analisando aqui chamei até um técnico especializado ele falou que são um problema crônico desses tanquinhos e antes de eu chamar ele eu observei que o alinhamento entre o eixo essa parte aqui do eixo e essa rodando aqui ele não tá não tá 100% um claro erro de engenharia ou esse suporte aqui teria que ser mais baixo certo? ou esse eixo ser maior pra que essa peça aqui ficasse alinhada com essa aqui e a correia pudesse girar de forma reta sem saltar como ela aqui tá mais alta e aqui tá mais baixo a correia fica torta fica na transversal assim e acaba pulando aí eu vou resolvi fazer esse vídeo aqui vou postar vou implementar uma solução e depois eu faço outro vídeo implementando a solução pra que outras pessoas também parem de passar por esse problema tendo em vista que é um tanquinho novo se tiver mais de um ano é coisa pouca de uso e enfrentando esse problema crônico aí toda hora pulando essa correia já segunda que eu troco então assim que eu conseguir implementar a solução eu faço outro vídeo e posto e aí e aí Tchau.